Vitor Gabriel tem 10 anos. Ele perdeu a visão total há 3 anos. Mas isso não é um problema para ele, que até onde pode, leva uma vida de criança mesmo. Eu acordo, eu brinco, aí eu ancho, eu vou para a escola. Vitor tem uma síndrome rara chamada mucopolisacarídeo, um conjunto de doenças genéticas que afetam a produção de proteínas, podendo provocar diferentes problemas de saúde no decorrer dos anos. Ele tem muita dor na perna, muita dor nos ossos. Ele tinha muita infecção de ouvido, muita mesmo. Infecção de garganta também, muita, que ele tinha bastante também. O tamanho dele é o tamanho de uma criança de 5 anos. A rotina do Vitor não é nada fácil. Quando ele tinha 2 meses de vida, passou pela primeira cirurgia para operar uma hérnia inguinal. Aos 10 meses, a família descobriu que ele tinha hidrocefalia. Algum tempo depois, passou pela segunda cirurgia. Até agora, já foram 5. E no mês que vem, ele vai operar de novo, aí uma hérnia umbilical. Todos os dias ele tem alguma atividade, geralmente é médico, viu? Aqui na geladeira, a família coloca o nome dos médicos, os telefones. Ele trata com cardiologista, com endocrinologista, neurocirurgião, uma médica especialista em genética. Toma medicamentos e faz uso de colírio também todos os dias e mais. A família ainda depende do Juarez Barbosa, um local onde eles vão, para poder pegar um medicamento de alto custo todo mês, porque a família também não teria condição de arcar com esse medicamento. Vitor estuda numa escola de ensino regular e, pelo menos uma vez por semana, tem aulas de braile, no núcleo de apoio pedagógico às pessoas com deficiência visual. Lá, ele tem contato com essa máquina de escrever em braile. Eu vou passando o dedo, eu vou identificando a letra pelo pontinho. Já aprendeu muita coisa? Já. Já está fera nessa máquina? Só escrevendo. A máquina custa, em média, nove mil reais. A família precisa de uma em casa, para que ele faça as tarefas, escreva seus textos e consiga desenvolver a leitura. Não é um capricho, é uma necessidade mesmo. Ele precisa disso, porque senão ele não consegue estudar, na verdade. Porque não enxerga, não vai fazer a leitura e nem a escrita em tinta normal. Senão ele vai ficar para trás. Kelly está grávida do segundo filho, Gael. Ainda não é possível dizer se o bebê também terá síndrome rara. O irmão, do pai de Vitor Gabriel, também tinha a mesma síndrome. Mas amor aqui é o que não falta. A família quer o melhor para Vitor Gabriel e vai continuar investindo todo o tempo necessário nos cuidados que ele precisa. É proporcionar o melhor para ele, né? Que é o que a gente faz, tudo que a gente está tentando fazer, tudo que ele precisa a gente faz, corre atrás e dá o nosso jeito e resolve.